Mais um unboxing galera, acabou de chegar pra mim agora do correio, é um soprador de velas, quem quiser acompanhar o rastreio, tá aqui, foi declarado como presente e o valor de 5 dólares que ele declarou. Demorou 102 dias pra chegar. Eu fiz uma reclamação, deve ter uns 10 dias pelos correios e eu não sei se tem a ver realmente, mas eu acho que funcionou. O valor foi, o total o valor foi 11 dólares, 11 dólares e 49 cents com o frete, tá, que o custo do frete foi 2 e alguma coisa. Então, vou abrir, porque eu tava esperando pro Natal, mas não chegou. A embalagem que veio bem porrequinha, eu acho que esse saco de grosso, parece saco de lixo grosso, quer dizer, qualquer pancadinha, se fosse uma coisa que é gracinha, acho fácil, podia danificar. São um item de decoração e utilidade, porque ele serve pra você apagar a vela, tá, pra você abafar. Em vez de você lá molhar o dedo e ficar soprando, você coloca no pavio e ela apaga, tá bom? Eu gostei muito, né, foi na cor que eu pedi mesmo, cromada, bem pesadinho ele, aqui é bem grosso, isso aqui é tudo bem grosso. Carmo, compra aprovada. Eu vou deixar lá embaixo na descrição o link do vendedor, tá, tudo direitinho lá e se quiser fazer alguma pergunta, só deixar lá embaixo e tem outros vídeos também no canal, se você quiser se inscrever, porque tem bastante coisa pra chegar, pra poder acompanhar, tá? Então, é isso aí. Obrigada, até a próxima.